E aí, censuradas? Hoje estamos em Portugal, em Lisboa, e eu não faço ideia onde a gente está porque a gente simplesmente pegou um ônibus e desceu onde a gente achou que tinha mais gente e parou aqui. Mas hoje nós vamos fazer algumas coisas turísticas e amanhã não faço ideia também porque como eu já vim a Portugal algumas vezes, eu não estava muito preocupada em conhecer coisas e tal só em ficar passeando aí aleatório. Então, vamos conhecer o resto. Tchau, tchau. Agora chegamos no bairro do Chiado, que é o mais famoso daqui, pelo menos em mim. Eu acho que tem muita coisa legal para ver. E aqui tem esse bondinho que você pega... Não se chama bondinho, tá gente? Eu não sei o nome que eles falam aqui. Mas se você estiver lá embaixo, você pode pegar ele. Acho que é bem baratinho, que eu já peguei uma vez. E você sobe para vir para o mirante que a gente acabou de mostrar. E se você não quiser pagar também, tudo bem. Dá super pra vir andando, mas bem perto. Vamos continuar pelo Chiado para conhecer mais coisas. Inclusive lá embaixo tem um status de Fernando Pessoa. Tchau. 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 Gente, eu tô aqui, bem próximo ao Chiado, acabei de descer a rua ali e tem essas máquinas em algumas partes das ruas e elas tiram foto gratuitamente e você envia pro seu e-mail ou o Gif também, aí ele tirou aqui ó Tchau Então, aqui é a Cinemateca Portuguesa, que foi fundada nos anos 50 e em 2016 ganhou o prêmio na categoria de Cinematecas e Restauros. Bom, depois de andar muito, chegamos no Parque Eduardo VII, aqui. Aqui acontecem vários eventos ao longo do ano, tem a Feira do Livro, em Junho, que é a maior feira de livro do país, que acontece desde os anos 50, se não me engano. E também acontece uma outra lenda de boa, que é todo ano meu Natal, que tem uma roda gigante, patinagem no gel, e dá pra ver a baixa toda de Lisboa daqui. Tchau! 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 Então a gente quis dormir mais um pouco e hoje a gente vai começar pelo Castelo de São Jorge que a gente tá aqui no meio da subida, né, dando um tempinho, parando um pouco porque é bem cansativo. Mas, assim, a gente escolheu vir andando, mas dá pra você vir nesse elevador aqui ou então de bonde ou de Uber, né, quanto faz. Então quando chegar lá em cima eu vou mostrar pra vocês o castelo e também a gente vai na Feira da Ladra que tem toda terça e sábado e vende várias coisinhas aleatórias, coisinhas retrô. Chegando lá eu mostro. A pessoa vai comer um pastel de nada. Ele pediu um milagre a São Antônio? Eita, vamos comer. Vou pedir pra casar, São Antônio é do casamento. Tchau. 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 Bom, aqui é o Almirante de Santa Luzia. Ele é caminho pro castelo. Geralmente as pessoas vêm por aqui é porque a gente veio por outro lugar. mas ele é bem bonito, vale muito a pena ver. E daqui também é caminho para a Feira da Ladra, então vamos continuar até chegar lá e esperar que o pessoal esteja vendendo as mercadorias lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, hoje é o nosso último dia de passeio, de noite a gente vai voltar para o Brasil, infelizmente, mas viemos hoje fazer um passeio que é um pouco mais longe, nos arredores da Torre de Belém, a gente está agora em um museu, um centro cultural, e ali tem o padrão de descobrimentos, também se vocês vierem conhecer a torre vocês vão passar lá com certeza. E São Francisco? Onde de São Francisco? Só que não. E o Cristo também ali, do Rio de Janeiro? Só que não. Daqui a pouco a gente vai na torre, aqui também tem o mosteiro dos Jerônimos que é bem famoso, e por acaso a gente encontrou várias feirinhas no caminho, eu acho que é porque é domingo, e se vocês vierem aqui, vem o domingo, porque eu vi na internet que domingo a entrada na torre é grátis, e no outro dia você tem que pagar. Então se vocês tiverem como, vem o domingo. Agora a gente vai ver se realmente isso é verdade, né? Vamos lá. Chegamos na Torre de Belém, já estava no Pouro do Sol, por isso talvez não dê pra ver muito bem, e estou aqui com a guia oficial da viagem. É, Torre de Belém, assim como o mosteiro dos Jerônimos para os descobrimentos, foi feito no estilo Mano do Menino, que o rei da época mandou construir um estilo novo para competir com o estilo renascente e tal, e é um ponto turístico muito famoso de Portugal, se você vier Lisboa tem que vir em Belém, que é o Torre de Belém, como o Paixão de Belém. Se vocês não viram os outros vídeos que tem aqui no canal com ela, eu vou deixar o link na descrição e no cardzinho. Tchau! 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 Essa aqui é a ponte 25 de Abril, ela custa 4 anos para eu subir e vale muito a pena, porque a vista é muito linda e tem toda a experiência lá embaixo que você passa para chegar até aqui. E é que a gente falou que parece que é de São Francisco, então daqui você fica do ladinho dela e é tudo de vidro para você aproveitar ao máximo. Bom, e aqui termina a nossa viagem. Vamos esperar a próxima. Um beijo e até depois de amanhã.